Nessa imagem, feita pela mãe do menino de 10 anos, é possível ver os pés da criança na beira do lago, num lugar extremamente raso. E foi exatamente aí, pouco tempo depois, que a criança foi mordida pela piranha. A família mora em Goiânia, mas tem casa no Lago das Brisas, em Buriti Alegre, a 185 quilômetros da capital. Eles estavam na região há uma semana, onde passaram o Réveillon. No primeiro dia do ano, a família resolveu montar acampamento na prainha do lago. E cerca de 40 minutos depois, o pai do menino ouviu o grito do filho. Ele me olhou aterrorizadamente, gritando comigo, e eu já pulei na água. E quando eu tirei ele da água, que eu olhei, que tinha dois priminhos junto com ele, aí que eu falei, sai da água, sai da água, que eu olhei no pezinho dele, eu não consegui ver o dedinho só, aquela situação traumática. Os primeiros socorros foram feitos por populares. Logo em seguida, o menino foi levado ao hospital. O médico olhou para nós e falou assim, olha pai, teve uma amputação aqui. E eu vou fazer um rachis e provavelmente você vai ter que procurar um ortopedista. Porque está irregular o ossinho. Então tem que estar regular para não ter problemas depois. A mãe da criança foi surpreendida ainda no hospital de Buriti Alegre, quando soube que o filho era a vítima de piranha de número 10, atacada pelo peixe. Foi muito assustador e ver que a gente não era a primeira vítima. O menino perdeu todo o dedinho do pé. Assim que foi operado, ganhou alta e já está em casa. Apesar do susto, está super bem. Quem também passou por esse momento de dor foi a Isabel, de Minas Gerais. Ela foi atacada por piranhas há três anos no mesmo lago onde a criança estava. O marido dela trabalha como guia de pesca na região. Por isso, sempre passa férias no local. Eu saí muito rápido, eu tive uma reação muito rápido. E na hora não sabia o que era. Meu esposo, como pescador, identificou pela mordida. Depois ele foi olhar com calma, a gente foi para o pronto-socorro. Tive que ir para a cidade mais próxima, para um hospital maior, porque tinha o risco de ter que fazer até enxerto no calcanhar, porque foi uma mordida muito profunda. Na internet é possível encontrar muitos vídeos de ataques de piranhas. As piranhas atacam por diversos motivos. Dentre eles, quando se sentem ameaçadas para a proteção dos ninhos, quando sentem algum tipo de sangue na água, quando estão com escassez de comida e vão atrás de alimentos. E a principal orientação do Corpo de Bombeiros é que as pessoas sejam informadas sobre os riscos e que elas fujam dessas regiões. A principal dica é evitar entrar em locais onde já há o conhecimento da existência desse peixe. Mas uma vez que você insista em entrar, tem que tomar cuidado em locais onde há plantas aquáticas, e isso atrai o peixe. Onde há resto de comida, isso também atrai o peixe. E procurar sempre locais onde tem uma área de banho própria com cercamento para evitar esse tipo de peixe. E no caso de ataque de piranha, alguns cuidados devem ser levados em consideração. A principal atitude que a pessoa deve tomar é sair imediatamente da água, porque esse sangue vai atrair mais peixes. Procurar um posto de saúde ou ligar o 193 para o bombeiro e socorrer. Lavar esse local com bastante água e procurar um médico. Ainda indignada com tudo o que o filho está vivendo, Viviane espera que o que aconteceu com ele seja levado em consideração e que outras pessoas sejam alertadas para não passarem pelo que estão vivendo. E se as outras pessoas fossem uma veia artéria, fossem um calcanhar de Aquiles, fossem algum outro membro fatal? Então é isso que a gente quer evitar daqui para frente.